Então, meus amores, tá chupiscando aqui, nós pegamos a estrada, foi lá pra casa da Isabel Chega lá, vou mostrar a casinha dela pra vocês Chupinha boa, na estrada, tá que show Chupiscando, né? Não vai não, chupiscando A casinha da Bel, onde que é? Chegamos na casa dela, tem que é linda, gente? Olha, Isabel, fala oi, Isabel, pro meu povo do YouTube Oi, meu povo do YouTube, que não é meu Aqui é a lavanderia da Isabel, gente Gente, vou mostrar aqui pra vocês Olha, aqui ainda não tem isso, não Vou mostrar aqui pra vocês Aqui é o banheirinho Aqui é um quarto A televisão, gente, olha só Ainda ela não tem guardar roupa Ó, a vista linda pra cá A conversa de goiaba Quantos likes, Luciana? Minha casa, minha 100 mil likes Quantos likes, Luciana? 10 mil likes Viu, gente? 10 mil likes pra nós Quantos likes, Bel? Pra você Não é pra mostrar sua casa? Ela não quer que mostre a casinha dela O que é que tem? Dá nada Mostrando sua casa pro meu povo Aí você fica perguntando Cadê o sexo? Você sumiu dos meus vídeos Trevo O que é que tem? Gostou, mãe, da casinha? Gostei, ó Vamos comer Até o primeiro já Olha, vamos lá Pra ver se você for o quarto Olha, mãe Tem até um quarto aqui pra nós Nós vim pra cá dormir Qualquer dia eu vou vir com a minha mãe Nós dormimos Olha, mãe Gente, ela acabou de fazer café Essa cama Mais gostre Não é? Um, assim Olha Não tem cimento, tá, gente? A feminina 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 Mas a minha casa não tem, não Mas eu gosto Os potinhos mesmo Tudo rosinha Ai, ai Gatinho Tem gravar, não, mãe? Não pode gravar, não? Não, só pra sair do ar Só o músico de domingo A gente vai fazer vinho Bife Mal chegou A neném já quer saber O que vai fazer de comida Tá vendo, Péla? Você lembra que você comprou isso aqui? Mas eu quero jogar vinho Que eu treino da gente Até hoje Ai, você quer? Então você gosta de ficar comendo muito, né, neném? A Isabel ensina comida de nós? Sim Eu que engordava vocês Ah, não Nós está aí guardando do mesmo jeito Não é de você só, Bel Pergunta é se eu posso ir Deixar o exato em vacina Eu não sei Então eu e a Isabel Vem a gente vai invadir a casa da Isabel Então ela vai ter que fazer junto comigo Pois O que é, Bel? A gente está pegando uma insulina Ah Está pegando Esse aqui O que é que tem, Bel? Está cojeando Vai em casa, faz esse bagunção Não, eu tenho que tirar o papo Não, mas aí é sem tentar Ela se for pulando o ar E a pessoa tem que dar o ar Não vai dar doce A gente tem que ter o pronto A gente tem que ter o pronto Então, gente A gente já vai usar o tempero pronto, né? Aí vamos colocar o óleo Só que tipo assim, gente Eu estou um pouco destreinada Então a Isabel na casa dela Ela só faz a sua panela Por isso que eu vou mostrar pra vocês Ela só faz a luz na sua panela Ela não usa no fogão lagarto Então vamos lá Óleo Tipo as óleos Não, pode molhar o fiozinho Só molhar o fiozinho Deu? Já não está muito oleoso Vai não ficar muito oleoso Vai não ficar muito oleoso Vai Está mais espesso É Aí, gente Sárquio É despertado Eu não entendiado O tempero é a boca Não, desliga aqui O tio Cudão Eu falei Sárquio Gente, o tempero é a boca Se você preferir Você tem que tritar o alho No fogão, né? Para você jogar assim na panela Então vamos lá Esse tanto, Bel? Tá tão cheiroso? Eu volto aqui Dentro da panela, mãe Gente, que é? Do meu bichete aí Vem, mãe Eu volto dentro da panela Gente, ó Vai tritar aqui dentro Pois eu li, né? Hoje, tá que gosto Essa panela pega Quatro copos de arroz Aí a panela está aquecendo Agora Então tem que colocar Não refogar aqui, ó Pra vocês verem Tem que dar o jeito Que fique aqui Aquecer e cozinhar Agora pode colocar, Robel? É que está pronto também Ensinando fazer a panela Essa panela Vai dar um tempo É igual na panela Aí você pode deixar um pouquinho Então eu vou me delenar A cocagem Credo, você está fazendo um arroz Ai, mãe É porque eu não tenho essa panela Na minha casa Vai pro pessoal do YouTube Vai me dar um monte de presente Eu tomei o endereço Se vocês quiser Eu me engano Gente, agora eu vou colocar Cinco copos de água O copo é esse tamanho aqui, ó Escolhi Não estava fazendo um arroz Como é que é, Moirene? Não, amor Vai dar prensa junto, gente Pode deixar eu aprender com vocês Realmente quando eu sei fazer arroz É porque é a primeira vez Que eu faço nessa panela, né? Vamos combinar, né? Quem vai dar aí pra mandar um Pra gente presente? Estamos aceitando, ó Bom, gente Agora a gente vai descampar Vamos deixar tampadinha Agora eu mostro pra vocês O resultado do nosso arroz Na panela Agora eu mostro o resultado Pra vocês na panela, tá? Pra vocês como ficou Lindo o nosso arroz Ó, soltinho Pra vocês verem Ok Ok Ok